Nas eleições municipais deste ano, o Partido Social Democrático elegeu 65 gestores no Piauí. Em segundo lugar, vem o MDB, com 57 prefeitos. O PT, com 50 prefeitos, ficou em terceiro. O PP, com 34 gestores eleitos, em quarto. E o PDT, com 7 prefeitos, em quinto, com relação ao número de gestores municipais. O Solidariedade elegeu 4 prefeitos, o Republicanos 3, o PSB elegeu 2 gestores, o Podemos fez 1 prefeito e o União Brasil 1 prefeito, que é o médico Silvio Mendes, que vai governar Terezina, o maior colégio eleitoral do Estado. A base do governador Rafael Fonteles, composta pelos partidos que fizeram parte da coligação em 2022, elegeu 186 prefeitos dos 224 municípios do Piauí. Nas cidades mais populosas do Estado, há um empate entre a base aliada e a oposição. Vejamos. Em Terezina, venceu Silvio Mendes, do União Brasil, que pertence à oposição. Em Parnaíba, vitória para Francisca Manuel, do Progressistas, que também pertence à oposição. Picos é comandada por Pablo Santos, do MDB, que pertence à base aliada. Venceu em Piripiri, Jove Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, da base aliada. Em Floriano, quem venceu foi Antônio Reis, do PSD, que pertence à base aliada. Em Barras, vitória de Edilson Capote, também do PSD, que faz parte da base aliada. Em União, vitória de Gustavo Medeiros, que pertence ao Progressistas, que é da oposição ao governo do Estado. Em Campo Maior, quem venceu foi Joãozinho Félix, que pertence à oposição. Em Autos, vitória de Maxwell da Marinha, do MDB, que faz parte da base aliada. E em Pedro II, a vitória foi de Betinha Brandão, do Progressistas, que faz parte da oposição ao governo do Estado. E depois, eu fiz um projeto de professorics que participa em Rio de Janeiro em Paracelha. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é um grande capital Onimente. É o que acontece aqui no Rio se engagementsmente. O que é isso?